As mulheres, em geral, têm algumas características em comum. Gostam de cuidar da família, cultivar amizades, organizar a casa e ganhar presentes. Mas você já parou para pensar que tipo de mãe você é? Carinhosas, aventureiras, brincalhonas, cada mãe tem sua própria personalidade, gostos, preferências e hobbies. Quanto mais o tempo passa, mais as mamães passam a ocupar outros espaços para além da maternidade. Mais do que nunca, elas estão no mercado de trabalho, nos esportes e em muitos locais. E hoje aqui comigo, no nosso Vida Sem Filtro, eu recebo três mães. As psicólogas Karine Zandoná. Bom dia, Ká. Tudo bem, Nal. Obrigada pelo convite, com pessoas assim tão especiais. A gente que agradece. A psicóloga também, Tatiane Schuai. Bom dia, Tati. Bom dia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E a Sônia, e a terapeuta Sônia. Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui compartilhando mais um pouquinho e trocando aqui com essas meninas mães maravilhosas. Pessoal, a gente vai falar aqui ao longo do programa sobre os perfis das mamães. Mas antes, eu quero que elas contem aqui para a gente qual é o perfil de cada uma. Lembrando que não é um perfil, a gente se enquadra em vários. E hoje, a ideia do nosso quadro é realmente para ser um quadro mais leve, descontraído e para a gente ver ali no que a gente se encaixa. Vamos conversar por você, Ká? Então, eu acho que se você perguntasse para a minha filha Isabela, ia falar que eu sou uma mãe brava. Por que ela fala isso sempre? Mas é muito brava. Aí eu falo, mas eu que tenho que cobrar. O pai fica com uma parte mais lúdica, até porque eu não sou mãe de brincar. Então, eu acho que realmente eu acabo cobrando bastante dela. Mas, na escola, as mães falam que eu sou mais permissiva, talvez por eu ser psicóloga. Acabo entendendo algumas crises que fazem parte da idade. Então, não sou assim tão autoritária. Mas eu acho que eu sou uma mãe meio boba, sabe? E eu oscilo bastante. Uma hora é bem responsável, outra hora deixa a menina crescer, só tenho uma. Eu falo que lá em casa a psicologia não existe muito, sabe? Inclusive, vamos mandar um beijo aí para a Isa. A gente tem algumas fotos aí para mostrar também as belezuras dessas profissionais que estão aqui nos acompanhando. A Ká, que tem a Isa, que vai fazer nove anos daqui a uns dias. Isso mesmo. Uma lindona, está enorme. E é muito legal falar, porque eu conheço a Ká desde quando ela estava grávida. Ela participa aí da nossa programação e a Isa está muito enorme. E é assim, né? Eu estava conversando aqui com as meninas. A Isabela tem um ideal de mãe. Então, ela me idealiza como a Tati, assim. Toda bonitona, sempre arrumada. E eu estou sempre de tênis, eu estou sempre meio largada. Estou olhando para a Tati e eu falo, Tati, você é o perfil de mãe que ela gostaria. E eu sempre achei que eu ia ser uma mãe de ficar imprequitando ela. E, pelo contrário, sabe? Estou sempre falando, Menos, Isabela, está demais. Para ir para a aula, agora começou com uma fase de passar sombra. Aí eu falo, diminui isso. Então, você vê como é interessante isso, né? Porque ela não tem muito o meu perfil. Eu sou mais discreta, sou mais quieta. E ela já gosta disso. Às vezes, ela fala para mim, Mãe, você é muito quieta. Você tem que aparecer mais. Ela é super extrovertida. Super conversa. Ela é comunicativa. Demais, assim. Super. Agora, vamos lá ao perfil da Sônia. A Sônia aqui tem três filhos maravilhosos. Eu tenho um trio e, assim, né? É muito complicado. A gente trabalha com terapia e o mundo tem uma expectativa sobre tudo que a gente conhece, estuda. Então, assim, vai ser a mãe perfeita, sabe tudo como conduzir e como resolver os conflitos dentro de casa, né? Com três, a gente tem sempre os desafios ali. Mas eu percebo muito que, assim, é difícil encaixar mães em caixinhas, né? A gente tem fases e a gente é uma mãe para cada filho, né? A gente vai se adaptando às necessidades deles e a como. Eles respondem aos nossos estímulos também, né? Eu sou uma mãe, se a gente olhar em traços de caráter, eu sou uma mãe masoquista. Então, eu estou sempre puxando para mim, tentando resolver, me culpando, né? Por tudo. Mas, enfim, a gente tenta dentro de casa manter a harmonia ali e trabalhar com as necessidades deles também para realmente tornar tudo mais leve, né? Então, são fases, são ciclos. Tem época que a gente se cobra mais, tem época que a gente cobra mais deles e a gente vai tentando se adaptar aí a esses processos. Vocês viram aí pelas imagens, né? A Lara, que tem 10 anos, o Tales, que tem 8 e a Helena, que tem 4. Isso aí, meu triozinho. E agora, vamos falar da Tati, que tem 2. Já vamos lá. A Júlia, de 10 anos e o Vinícius, de 6. Isso, o Vinícius está a fazer 7, sexta agora, já está na semana do aniversário. Já está no pezinho ali, com 7 anos. Bom, eu sou uma mãe, como é difícil a gente falar da gente, né? Assim, mas eu sou uma mãe que sou um pouco leoa. Às vezes, eu penso, não, não sou, mas aí, quando acontece alguma coisa, eu já tenho que me segurar para ver se eu não vou lá tirar satisfação, né? Mas, também, quando a gente diz assim, ser psicóloga, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Na verdade, assim, eu tento realmente auxiliá-los a pensar sobre, a orientá-los, né? Mesmo com essa minha parte envolvida, emocional ali, eu tento orientá-los a o que é melhor ser feito, vamos pensar a respeito disso. Diferente, por exemplo, do meu estilo que a minha mãe foi, eu estou sempre ali por perto, procuro dar o meu ouvido. Tento ser uma mãe fitness, né? Tentei desde o ano passado, tenho tentado ter o meu tempo de autocuidado. Gosto, sou uma muito vaidosa, né? A Karina aqui comentando. Teve um tempo em que eu não olhei para mim, porque estava completamente voltada para a maternidade, mas agora, já, né? Meu filho vai fazer 7, sei lá, de uns 5 anos para cá. Eu tenho voltado este olhar para mim, sou uma mãe meio cansada por questão de trabalho. Até veio esses dias o checklist das mães. O meu filho fez lá e tinha mãe amorosa, doce, carinhosa, e nem não tinha marcado lá no jornalzinho, mãe cheia de energia. Eu disse, mas por que, meu filho? Ele falou assim, não, mãe. Você chega nos lugares e fala, oi, e tal. Eu não vejo você chegando toda animada. Eu falei, logo entendi que sou uma mãe cansada, né? Sim. Mas que estou sempre disposta a ajudá-los. Não sou muito de brincar, como a Karine mesmo disse. Nunca foi meu perfil, mas estou ali para incentivá-los. Tenho a paciência nas tarefas, nas atividades. Sou muito amorosa na maneira como eu consigo. Tem vezes que mais, tem vezes que menos. Eu mesma me ressignificando como mãe. Sou uma mãe muito presente, onde se eu precisar deixar o trabalho para estar com eles, eu deixo para apresentações, para reuniões. Fiz uma escolha, quando eles nasceram, de diminuir a carga horária para estar mais próxima. Então, eu entendo que isso é importante, vai ser importante ali para eles. Então, sou uma mãe super disposta nesse sentido. Conta comigo. Não sou tão aventureira, talvez, de ficar indo em parques, essas coisaradas ali com eles. Sou muito medrosa quanto a isso, mas sou da que incentiva. Vamos lá, estamos juntos. Trago para debaixo aqui das minhas asas, mas, ao mesmo tempo, quando precisa, eu trabalho em mim ou empurrar eles para também aprenderem a se virar. Esse é um pouco do estilo da mãe Tati. Perfeito. Como eu falei, ali não existe um perfil só, né, gente? São vários aí que se encaixam e são também conforme cada fase que a gente vai vivendo. A Cátia fez uma pergunta aqui no início. Qual foi o momento mais desafiador da minha vida? E, com certeza, eu acho que a maternidade na vida de uma mulher transforma em todos os aspectos, né, meninas? Com certeza. Eu acho que junto com o filho nasce ali uma maturidade, né? Quando eu estava grávida, eu tinha uma amiga que falava assim, se você acha que você ama sua mãe, seu pai, seu marido, você vai ver a hora que esse bebê nascer. E, realmente, é um amor que rasga dentro do nosso peito. Como a Tati falou, a gente é leoa, assim, a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos e a gente tem que cuidar, porque a gente perde, né, o lado racional para não se envolver em conflitos de escola, não brigar com mães, não brigar com crianças. Então, a gente tem que estar sempre se policiando. E, ao mesmo tempo, você está formando um caráter, embora eu acredito que já vem pronto. Eu falo que Deus colocou a Isabela na minha vida do jeitinho que eu precisava, né? E eu preciso aceitá-la, porque ela é bem diferente de mim, e conviver com isso. E é uma troca diária. Eu acho que a evolução que o filho traz para a mãe é uma coisa impressionante, é muito divino mesmo, né? É algo espiritual. E todo mundo me pergunta, mas você só quis ter uma, sim? Realmente, eu acho que o filho é um plano do casal, e nós tivemos esse plano. Quando ela nasceu, quando a gente casou, a gente queria ter dois filhos no casal, assim como a Tati, eu acho que é o ideal, né, que a gente espera. Quando ela nasceu, eu queria ter três. Quando ela fez oito meses, eu falei, não, eu vou ficar só com ela. Porque realmente é um amor que eu não dou conta hoje, tá? De explorar isso mais. Eu não queria mexer na relação que eu tenho com ela. Então, eu também sou bem ativa. E eu tento incluir ela na minha rotina, na minha dinâmica. E eu acho que um filho, ele precisa ser parte de um planejamento familiar. E para nós, assim, ela veio para somar, e eu me sinto muito tranquila, e com meu coração em paz, sabe? De maternidade, sou realizada como mãe. Então, eu acho que... E quando eu assumi isso, para mim, foi uma libertação, porque existe aquela cobrança. Mas é só um filho, é pouco. Mas, veja bem, ela não vai ter irmão, não vai ter sobrinho e tal. Então, isso, realmente, por um tempo, eu fiquei me cobrando. E depois que eu assumi, falei, não, mas eu não dou conta. E está tudo certo. Eu vou ter só uma. E a minha relação com ela não vai mudar por ela não ter irmão, sabe? Sim. Sônia, com você, lá são três. Como que você vê essa relação deles com você? São muito diferentes ou têm as mesmas características? Os filhos sempre nos fazem olhar para os nossos processos, né? Então, a gente se dispõe a ser pessoas melhores em função do que eles precisam e do que a gente enxerga de nós neles também, né? Então, tentando deixar aí uma situação melhor para eles, a gente começa esse movimento. E aí, o surpreendente de ter mais filhos é justamente que é assim, né? A gente tem o primeiro e acha, nossa, agora eu já sei como ter filho. Minha primeira filha veio muito fácil, assim, um bebê tranquilo, né? Muita leveza. A gente se empolgou, não? Vamos logo para o segundo, né? Tivemos muito próximo. Hoje, a gente percebe, assim, que para ela acabou sendo desafiador. Claro que nada é por acaso. É o perfil dela também. Ela é uma criança mais séria. Assim, amadurece muito mais cedo para a idade, né? A gente percebe muito isso nela, muito madura. E, assim, às vezes até a gente tem que dar uma puxadinha. Claro, você não é mãe, né? Dos seus irmãos. Isso aí deixa com a gente e tal, porque ela vai realmente tomando essa frente. O Tales veio já mais ser elepe, né? Já veio com outros desafios que nos mexeram bastante, assim, com a estrutura familiar. Fizeram a gente olhar para processos individuais meus, do meu marido, porque ele nasceu com umas questões de saúde importantes também. E, assim, foi em função do Tales vir com todas essas questões que eu comecei a estudar medicina germânica, comecei a tentar entender. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende que nada que acontece com eles é só deles, né? Tem toda a influência ali do que a gente está vivendo. E aí, Helena veio depois, já, um espacinho maior de idade, a rapinha do Tacho. Já tem exemplo da irmã mais velha, exemplo do irmão. Então, ela é uma misturinha, mas com a personalidade dela, com a cobrança dela em relação... A gente, ela é uma criança que nos exige bastante, no sentido, assim, de estar sempre puxando mãe, atenção aqui, mãe, vem fazer isso comigo, mãe. E aí, eu também tenho essa dificuldade de sentar para brincar, né? Então, colocar esse limite, às vezes, e falar assim, vai brincar com seus irmãos, vão lá, né? É coisa de criança, vão interagir. Mas é sempre a gente se tornando pessoas melhores, né? Para lidar com os processos deles e para acompanhar cada fase, porque os três estão em fases diferentes, né? E aí, o Thales está na alfabetização, ainda assim, aprendendo leitura e tudo mais. A Lara já tem outras questões mais emocionais que a gente precisa estar contornando e ajudando ela a entender melhor, né? E a Helena ainda está meio bebezona, transitando ali entre esses processos todos, mas é sempre muito gostoso, né? A gente se aprimorar para atender essas demandas. E a Tati aí, para a gente fechar esse ciclo, porque daqui a pouco a gente vai focar aí em alguns perfis, para o pessoal de casa também poder se identificar. Mas eu falo, né? Sempre quando a gente compartilha aqui, as pessoas que estão nos acompanhando conseguem perceber algo que também acontece lá, que é parecido e isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu estou aqui super leve com as três falando que não tenho a personalidade de brincar, porque eu também não sou aquela pessoa, aquela mãe que senta e brinca. Mas, claro, a gente supri de outras maneiras, né? Tati, antes aí da gente ir para o intervalo, comenta um pouquinho dessa diferença entre os dois. Então, em casa, o meu desafio é justamente oferecer a atenção, olhar e conseguir identificar em um e no outro quais são as necessidades que são realmente diferentes. E aí, o meu pequeno, ele é muito mais afetuoso, então ele busca bastante. A minha maiorzinha, ela já é mais na dela. Então, é o meu desafio de olhar e falar assim, bom, ele veio buscar, ela não, então eu vou até ela, né? Diferente, eu quis realmente ter ele, porque eu sou filha única. Então, falei, não, vamos proporcionar para a Júlia um irmãozinho, porque quando eu perdi os meus pais, eu me senti muito só. Realmente se findou aquilo que poderíamos ter eu com mais, mesmo que fossem menorzinhos. Então, foi muito nesse pensamento, não necessariamente de mim, de maternidade. E entendo que, em algum momento, talvez ela não entenda isso agora, porque às vezes ela fala, ai, mãe, que saco, porque é os conflitos deles, né? A diferença é três anos e nove meses, mas é uma diferença. Eu entendo que isso, depois, posteriormente, pode ser que eles tenham realmente essa união e percebam o quanto um faz a diferença na vida do outro, né? Mas o meu maior desafio em casa, com essas diferenças, é justamente oferecer para um e para o outro exatamente o que eles precisam, não de uma maneira geral. Olhando cada um na sua individualidade, na sua singularidade e também entendendo que não sou perfeita e que, se não conseguir suprir, de alguma forma, eles também vão aprender com isso, porque a gente não consegue ser 100% o tempo todo, né? E, depois, busca o processo terapêutico, se precisar ajudar, né? Isso ajuda muito a sair do sentimento de culpa, de ser perfeita, sendo que nós não somos. E ensino isso para eles também. Pessoal, hoje, aqui comigo, nesse bate-papo do Vida Sem Filtro, eu recebo as psicólogas Karine Zandoná, Tatiane Chuaia e a terapeuta Sônia Speer. E, nesse bloco, separei aí tipos de mãe para a gente comentar e você aí de casa vai acompanhando para ver com quais perfis se identifica. A gente já falou aí, no primeiro bloco, um pouquinho aí dos perfis, né? De cada uma. Lembrando que é muito difícil a gente ter um perfil e esses perfis vão sempre oscilar. Mas eu quero começar aqui pela mãe mestre cuca. Sempre com uma receita aí nova na manga, a mãe mestre cuca adora incentivar pratos incríveis na cozinha e, claro, né? Encanta a família inteira com seus kituts e sua comida saborosa. Esse perfil aproveita a relação positiva entre as crianças e os alimentos e adora envolvê-los em cada receita. Eu tenho um pouquinho de mãe mestre cuca aqui. Vamos lá, então, pessoal. Só que lá em casa tem uma brincadeirinha lá sobre as minhas receitas, porque eu nunca sigo receita, né? Vou inventando, emendando um monte de coisas. Às vezes fica bom, às vezes não fica tão bom, mas nunca dá para repetir a receita, porque vamos inventando. Mas é legal essa coisa do colocar a criança. Eu gosto muito de trazê-los para a cozinha. Ajuda ali a picar uma coisinha, ajuda a modelar uma bolachinha, enfim. Para eles, isso ajuda muito no desenvolvimento também. Essa interação na cozinha é sempre muito gostosa, né? Muito divertido. Os meus lá em casa, eles são bem críticos na cozinha. Então, eu tento inventar às vezes, mas não sai, não dá muito certo, não tem muito sucesso. Aí tem aqueles pratos já que são fixos, sabe? A sopinha da mãe, o cachorro quente, o macarrão com molho branco, são coisas já meio pré-definidas. Então, quando eu saio desse ritual, já não fica. E o interessante é que eu trabalho muito a questão do não, porque eu acho que, por ser filho único, claro que a gente vai mimar mais. Claro que você vai ficar ali em cima, você acaba, né? Você não divide tanto a atenção. Então, você acaba... E aí eu tento sempre expor, assim, hoje eu não estou afim de fazer. Ontem a Isabela falou, mãe, você faz uma sopa para mim e eu tinha que fazer um relatório e tal. Falei, filha, hoje não. Hoje eu não vou fazer. Se você quiser, eu esquento a comida do almoço ou o que você quer comer, vamos ver o que tem. Então, eu acho que esse falar não também, sabe? Não adianta eu fingir uma mãe que eu não sou. Então, eu dou carinho, mimo bastante, mas também deixo sempre claro que eu vou fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades, né? Senão, a maternidade fica muito pesada. Com certeza. Ô, Tati, eu vou esperar aí para você falar, porque agora eu acho que essa mãe aí que eu vou ler, você tem um pouquinho, viu? Mãe fitness, pessoal. Acorda cedo para se exercitar, adora falar sobre alimentação saudável e incentiva que as crianças estejam sempre em movimento, brincando, correndo, tendo uma alimentação equilibrada, já que o equilíbrio também é sinônimo de saúde. Vamos lá, Tati, você já falou aí também outro ponto bem importante no primeiro bloco, na relação de você se olhar, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo que existe uma mãe, uma mulher e só pensa na maternidade, mas é um combo, né? Um liga o outro. Sim, se você está bem consigo, as outras coisas vão fluindo também. Você fica mais leve em casa com os seus filhos, com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu trabalho. E aí, assim, em casa eu tenho uma filha que vai fazer 11 aninhos. Eu tenho que me cuidar, porque senão tenho tendência, sim, a engordar, né? Não nasci com aquela facilidade de poder comer tudo. E eu percebo que isso em casa também acontece, né? Então, eu incentivo muito, em especial ela, que está virando uma chave de pré-adolescência, para a adolescência, a ter esse cuidado no que se alimenta, né? Cuidado com o próprio corpo. Cuidado também por questão de autoestima. Porque, sim, eu passei recentemente com quilos a mais e a gente... É muito ruim você, às vezes, vestir uma roupa que é a que serve e não a roupa que você gostaria de usar. E eu sei que, como adolescente, que fui há pouquíssimo tempinho atrás, que isso faz a diferença, né? Às vezes, você vê a sua amiguinha numa determinada roupinha, você querer usar e não se enquadrar. Ou, às vezes, até usa, mas não se sente, às vezes, tão bem, né? Então, eu incentivo muito isso lá em casa, tomando um cuidado também, de ser essa mãe fitness, de não cobrar demais, de não ser perfeccionista demais, mas ser incentivadora. Com certeza. Eu também quero falar aí um pouquinho, porque também me enquadro um pouco aí nessa mãe, como a Tati, eu também não tenho esse perfil e essa facilidade de comer tudo que eu quero. E, realmente, eu acho que o autoestima é o mais importante, porque, independente do peso, da roupa que você está usando, é você se sentir bem. E a gente se conhece, a gente se entende. Então, eu também prezo aí pela essa questão do exercício físico, estou sempre incentivando o Benjamim a brincar, a correr. E também essa questão da alimentação, ser uma alimentação saudável e equilibrada. E, claro, que eu quis apresentar para ele também o doce já, ele completou dois anos, mas eu já apresentei para mostrar para ele que realmente existe um equilíbrio. E olha como é engraçado, né? Eu, por exemplo, ofereço uma bolachinha recheada e a saudável, que é a de arroz, que ele come desde sempre. Ele nunca escolhe a recheada. Ele sempre vai para a de arroz. Mas, se for preciso, um dia que a gente está fora e eu não tenho, tenho só a recheada, ele come. Então, eu acho que ter essa noção já da alimentação, que a gente pode comer um pouco de tudo, mas com equilíbrio, faz total diferença desde cedo. Com certeza. E eu acho que tudo isso, hoje, tem muito mais informação, né? O acesso a essa tecnologia, ela veio para trazer essa informação. Então, a gente sabe o que é saudável, o que não é. A gente tem ali informação de como chegar até a criança, instruir ela, o que é melhor para ela, numa linguagem que a criança vai entender. Mas, também, tem um lado que eu percebo que traz uma idealização. Então, a gente tem que cuidar muito como mães, eu acho que como formadoras de opinião, eu trabalho com famílias e, às vezes, eu recebo muito no consultório, mães com muita culpa, porque elas não se veem como no Instagram. Então, elas veem nas redes sociais aquela perfeição, aquela mãe com os filhos, tirando aquela foto linda. E eu sempre paro e trago para a reflexão. Você acha o quanto custou aquela foto linda? Você acha que todos queriam estar naquele formato? Todo mundo se encaixou na foto? Então, a gente tem que olhar por trás disso, porque hoje está muito essa tendência de que tudo é perfeito, que todo mundo é bonito. Você entra nas redes sociais, se você não estiver bem emocionalmente, você fica deprimida, porque está tudo lindo lá, né? Todo mundo é príncipe e princesa e vive muito rico, ninguém precisa pagar boleto. Então, tem que tomar muito cuidado com essa culpa que a mãe acaba carregando nesse contexto que exige cada vez mais dessa mãe e ela se vê louca diante de uma realidade que ela tem que produzir, ela tem que criar os filhos perfeitos, ela ainda tem que estar bonita no Instagram. Então, a gente tem que valorizar muito a mãe real, né? E não só aquela mãe virtual. Estamos de volta agora no nosso terceiro bloco. Vamos comentar mais alguns perfis de mamães. E eu já quero começar com mãe executiva. Essa mamãe sempre com a agenda apertada e o celular na mão, esse perfil se dedica muito à carreira que escolheu e que tanto ama. É comum que a mãe executiva se desdobre em jornadas duplas e triplas, entre as crianças, a casa e o trabalho. Contudo, é preciso muita cautela para não se sobrecarregar. Ainda mais hoje em dia, né, meninas? Que a gente, querendo ou não, tem uma rotina muito corrida. E eu acho que aí a gente para para pensar a hora que você está vendo a criança brincar. Você está antenada, né? E aí você vai ver, ele está reproduzindo aquela rotina. Quando eu vejo a minha filha brincando, pegando a chave do carro de brinquedo lá, e o celular, e ela vai pegando os filhos e finge que está colocando no carro para levar para a aula. Aí eu falo, opa, vamos dar uma segurada aí. Porque, realmente, a gente acaba acelerando demais eles, né? E já tem uma tendência das crianças a serem bem ansiosas com o que eles estão vivendo hoje, com toda essa oferta de estímulos. Então, nessas horas que eu vejo, ele fala, opa, eu tenho que dar uma segurada aí no meu ritmo. Eu não fico muito no celular, mas porque eu tenho preguiça, sabe? Então, não é nem uma... Eu acho bem legal o celular, mas eu sou meio preguiçosa para o celular. Então, eu gosto de assistir filme. E aí, quando eu vejo que eu estou demais acelerada, eu falo, hoje nós vamos assistir um filminho à noite. Aí ela dá uma acalmada, e aí a gente, no outro dia, repete, né? E aí você tem que, de novo, dar aquele clique, assim, porque senão a gente entra numa coisa muito frenética e não dá, né? Porque nós somos exemplos e modelos ali para eles. A gente também... Eu falo, não tem psicologia lá em casa, mas tem o mínimo de noção. A gente precisa ter noção que os filhos são escolhas e eles vão reproduzir o que a gente está vivendo, né? Como você falou antes, afeta, eles vão trazendo aquilo à tona, a vidinha emocional deles, ela é baseada na gente, né? Eles vivem isso. Acho que uma vez eu comentei contigo num vídeo que umas crianças foram colocadas separadas dos pais e eles pediam. Se você pudesse escolher uma pessoa para ir jantar, com quem você gostaria de jantar? E aí os pais colocaram separados e perguntaram. E um pai falou que gostaria de jantar com o Barack Obama, outro... E aí com as crianças, com quem você gostaria de jantar? Com o meu pai, com a minha mãe. Então, a referência para eles é grandiosa. Sim, né? E a gente é exemplo para eles o tempo todo, realmente. A gente que trabalha com rede social e até a agenda está no celular, a resposta do cliente está no celular. A gente tem que estar sempre se policiando, realmente, para não exceder os limites, porque, sim, eles estão olhando e copiando tudo que a gente faz, né? E é sempre desafiador. A gente tem uma carreira autônoma, mas a gente segue um pouco dessa mãe executiva também, porque, sim, o nosso trabalho, como a gente não tem uma jornada fixa ali, né? Das 8 às 18 eu estou em função do trabalho. Às vezes a gente está à noite, às vezes a gente está durante o dia, quando eles estão por ali. E aí isso está sendo visto e copiado. Então, é importante a gente sempre estar atento ao tempo que a gente está utilizando o celular, o tempo que a gente está dedicando para eles e reservar esse tempo de qualidade na nossa agenda também, né? Para que a gente realmente tenha esse tempo de dedicação com eles. Tati, vamos aí para mais um nicho, para mais um perfil. A mãe brincalhona. Essa mãe, ela é muito divertida e engraçada, só que tem um porém, né? A gente, às vezes, tem que cuidar quando a gente é muito divertido e engraçado para a criança não achar que tudo é festa, tudo é alegria. Só que é um perfil muito gostoso, né? Porque também é alegria, felicidade sempre. Sim, é um perfil leve, de certa forma, né? Uma mãe brincalhona, uma mãe leve. Só que, às vezes, é um pezinho para se perder, né? Então, eu acredito muito que isso é bem bacana e que, sem culpa, as pessoas podem buscar isso. Então, por que o tempo inteiro eu tenho que ser só autoritária, rígida e fazer tarefas? Sim, eu posso usar pequenas coisas do dia a dia e tirar sarro com relação a isso, e brincar, e fazer cócegas, mas cada uma olhando para o seu perfil. Umas com muito mais facilidades, outras vão ter que realmente estimular isso, só que cuidando para que você não perca a sua autoridade. para que realmente não fique assim, ah, não, minha mãe é muito permissiva, minha mãe é muito queridona, né? Quando é pequeno até vai, mas depois chega, às vezes, numa adolescência, perde aquela situação em que, não, eu sou queridona, eu sou brincalhona, mas isso é falta de respeito para comigo. Mas eu ainda estou numa posição de mãe. Então, realmente conseguir ensinar para eles, agora foi o momento da mamãe brincar. Agora não é mais. Então, isso que você fez com a mamãe, falou com a mamãe, soou uma falta de respeito, não foi legal, e ir balizando os filhos com relação a isso também. É uma questão de não misturar os papéis, né? Porque a criança, ela é só desejo. Então, se você deixar, ela vai brincar o dia inteiro. Então, precisa entrar aquela mãe responsável, aquela mãe comprometida, e lembrando que a criança gosta quando ela tem limite por trás da educação. Ela se sente cuidada, ela se sente segura, ela precisa saber que existe um adulto por trás dela, porque ela não tem maturidade para lidar com situações. E aí ela sabe que tem alguém por trás dela, cuidando, zelando. Então, é importantíssimo que esses papéis sejam definidos. A mãe é brincalhona, mas agora a mãe está fazendo o papel dela, que é vai escovar o dente, vai dormir, se arruma, bota o uniforme, vamos lá. Eu acho que isso faz um diferencial na vida da criança. Eu já recebi muitas vezes algumas crianças que têm uma carência, por conta de que a mãe acaba pelo trabalho, terceiriza tudo, não cobra, porque cobrar dá mais trabalho. Se você deixar a criança ali, ela se vira, ela vai viver, e ela vai crescer, e vai ser um cidadão também. Mas você acompanhar esse desenvolvimento do filho é muito mais trabalhoso para a mãe, para você confrontar as ideias, principalmente na adolescência, onde eles já têm bem definido o papel deles no mundo. Então, a gente precisa estar atenta justamente a fazer o papel do pai, a mãe, o filho, o papel dos irmãos. O irmão mais velho não é a mãe dos mais novos, eu tenho só uma, e justamente ela faz o papel da mais velha. Então, muitas vezes eu tenho que falar para ela, para, não é esse o teu papel, muita preocupação, acaba tomando responsabilidades que não são delas. Então, eu acho que a mãe atenta a essa mãe, que ela não precisa fazer o que o outro idealiza, talvez a expectativa do outro é que a mãe sente e fique brincando. Não, você pode ser uma mãe presente com pouco tempo, mas um tempo de qualidade. Tem crianças que passam o tempo todo na escola, e quando a mãe vai buscar, é aquele carinho, é aquele conchego. Eu já vejo mães que não trabalham, eu fico o dia inteiro, quando eu chego para buscar a criança, estão sempre reclamando. Então, qual é o perfil, aquilo que você se identifica? Eu acho que precisa ser a mãe estando bem, o filho vai estar bem. Eu costumo falar que o pai é importantíssimo, porque a mãe dá a vida e o pai encaminha. Mas o pai, se ele não for presente, a criança, beleza. Agora, a mãe, se ela for ausente, nesse pouquinho tempo que ela pode ter de qualidade, isso vai trazer um dano para a vida do filho, que é impressionante. Sim. Ô, Sônia, para a gente encerrar, e um último perfil, que eu também quero falar um pouquinho, que tem essa relação do bom com um ladinho ruim, é a questão da mãe coruja, que ela é muito preocupada, sempre muito zelosa com a sua família, com seus filhos, só que, querendo ou não, a gente tem que cuidar para ela não querer ocupar todo aquele espaço e sugar também muito dos filhos. Sim. E a mãe coruja precisa estar atenta também a isso que foi dito, em relação a compreender o limite da educação e a separação de papéis. Às vezes, eu quero proteger tanto que eu faço tudo pelo meu filho, eu não coloco ele para a vida, eu não atribuo os papéis, eu não dou os limites, e isso lá na frente vai fazer falta. Então, eu crio um filho frágil para a vida, com muita instabilidade, porque a mãe coruja está sempre ali, protegendo. E aí, a gente precisa olhar para nós, o que eu quero sendo essa coruja. Então, a mãe coruja quer muito ser o centro da atenção, quer que as pessoas reconheçam o quão maravilhosamente ela consegue exercer a maternidade. Então, é muito do olhar para si. Acho que em qualquer desses perfis, a gente precisa tentar entender para onde eu estou caminhando com isso e onde meu filho vai chegar com esse comportamento que eu estou tendo dentro da maternidade. Perfeito. Gente, eu sempre falo que a segunda-feira é o programa todo sobre um assunto, mas passa tão rápido que a gente ficaria muito mais tempo aqui conversando. Aí, nesse mês de maio, a gente trouxe esses assuntos em relação à maternidade, em relação também ao Dia das Mães. São muitos desafios aí na maternidade, e nada melhor do que a gente falar um pouquinho, mostrar também outras opções de rotinas para as mamães, mostrar que talvez é normal não gostar de brincar, que a gente estava falando aqui. Então, acho que isso é sempre muito importante, muito bem-vindo, porque, às vezes, a gente só precisa ouvir que a gente não está no caminho errado para a gente não se culpar tanto. E eu já gostaria de agradecer a presença de todas vocês. Aproveitem também, Tati, para passar sua rede social para o pessoal que está nos acompanhando. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Meu Instagram é arroba psicóloga Tatiane Chuaí. C-H-U-A-I. Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. O meu Instagram é arroba sonyspear. E a gente vai postando mais informações lá sobre esses perfis de mães. Quem precisar se conhecer um pouquinho mais, entender mais disso, a gente vai conversando. E cá, mais uma vez, obrigada. Psicóloga Karine Zandoná, eu que agradeço. Você está radiante, maravilhosa. Eu confesso que nas outras vezes que eu vim ser entrevistada por você, eu ficava nervosa por a gente ser amiga fora. E hoje eu fiquei tão tranquila. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu acho que você está cada vez mais adaptada e centrada. E não deixa de fazer o teu papel como mãe, como esposa. Eu acho que isso é um exemplo, né? É algo que realmente a gente precisa compartilhar. Porque você é uma motivação, Nauana, de mãe fitness, de mãe presente, de mãe que brinca, de mãe que fala não, de mãe leoa e também essa profissional maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada, Karine. Meu Deus, termina sim o programa de hoje. Com essas três aqui, pessoas incríveis. Foi um bate-papo super legal, super leve, realmente. Para tentar desconstruir aí um pouco dessa culpa que a gente leva às vezes na maternidade.